Para aqueles que são amantes de calopsita, tô com um casal aqui que é sexo ligado, o macho é lutino, a fêmea é pérola, portadora de arlequim, tudo que sair puxar o macho são as fêmeas, aqui eu tenho um filhote deles, ó, esse aqui filhote deles, macho, tá, aqui tô com uma filha deles, esse aqui é uma filhota deles, fêmea, tá, sexo ligado, lembrando, a fêmea não pode ter a mesma mutação que o macho, o macho ele tem que ser lutino para transmitir essa mutação para as filhas, tá, eu gosto de filmar e mostrar, ó, macho lutino, a fêmea é pérola, portadora de arlequim, Os filhotes que nascerem de olhos vermelhos, lutino, são as fêmeas e que venham a nascer de olhos escuros, são os machos, por mais que ele seja pérola, que nem esse daqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, esse daqui é um pérola macho, tá, ele vai fazer uma muta daqui uns oito meses, perde o perolado. Tchau, tchau.